Hoje, quarto dia de revezamento por cidades gaúchas, a tocha olímpica passa por mais cinco cidades do sul do estado. Caça-Papa do Sul foi uma delas, onde o revezamento ocorreu hoje pela manhã. A tocha foi conduzida pelas principais ruas da cidade. No final da tarde de ontem, o símbolo olímpico passou por Santa Maria, local chamado de cidade de celebração, onde ocorreu uma festa marcando os 30 dias para o início dos Jogos no Brasil. O atleta Gilvan Ribeiro, que vai representar a canoagem brasileira nas Olimpíadas, foi um dos 52 condutores da tocha.